E aí pessoal do canal, tudo bem? Vídeo de hoje eu vou ensinar você a como trocar a lâmpada, os ledzinhos de seu Hyundai HB20 que está queimado. Acende aí. Ó, tá vendo? Mesmo acendendo a luz de posição, uma delas está queimada. Aí se você olhar dentro do farol aqui, tem um farol luz alta, luz baixa e tem um ledzinho aqui, uma lâmpada pequenininha. Eu vou ensinar você a como trocar ela na sua casa aí. Tá, é bem fácil. É bem fácil de trocar. Tá, então vamos para o vídeo. Então vamos abrir a porta e abrir esse capô aqui. Abre a porta, vem aqui embaixo, abre o capô. Aqui você vai enfiar a mão dos quatro, dois para cinco. Você vai sentir uma trava, você puxa para o lado esquerdo aqui, ó. Ó, dá uma olhada, ó. Enfia o quarto dedo, puxa para o lado esquerdo e abre. Aí você vai ver aqui que esse ferro aqui vai deixar o porta-a-mola aberto. O farol está aqui nesse... o meu que está queimado é esse aqui. Esse aqui é mais fácil de trocar do que o do lado direito, mas é a mesma coisa, tá? Então, o que você vai fazer? Olhando aqui, você não vai precisar de chave nenhuma. Vou pegar uma lanterna para acessar. Esse farol, ele tem uma abertura bem aqui, ó. É bem difícil de enxergar mesmo. Vou tentar mostrar para você aqui, ó. Ó, é esse aqui, tá vendo? Você rosqueia para a direita aqui, ele abre para a esquerda e ele fecha. Vou fazer com uma mão só aqui. Ó, vou estar iluminando aqui assim, ó. Iluminando aqui. Tá vendo, ó? Você vai rodar aqui para a direita. Roda, tá rodando. Ó, rodou. Aí você vai puxar, ó. Saiu. Aí aqui está escrito, tá vendo? Para a esquerda você fecha, close. Para a direita você abre. E sempre para cima nessa posição aqui. Pronto, ó. Aqui você já tem acesso à lâmpada do farol e aquela luzinha de posição ali. Tá? Então, o que você vai fazer aqui? Vamos trocar a lâmpadazinha de baixo. Aí para facilitar, vamos tirar do farol aqui. Não tem jeito, tem que tirar, tá bom? Então, vamos fazer aqui. Com uma mão só você consegue. Eu vou tirar ela. Tem uma travinha aqui que você vai apertar. Tem uma travinha aqui. Pessoal, com uma mão é difícil mesmo, tá? Eu vou colocar o seu ar aqui. Aqui é um espaço bem pequeno. Aqui é um espaço bem pequeno. Aqui é um espaço bem pequeno. Conector, agora vai ter a travinha aqui do farol. Aí você vai ter que tirar a lâmpada. Essa é a lâmpada do farol aqui, tá? Vou tirar ela. Tira o conector aqui. Você vai puxar pequenininha. Vou puxar pelo fio mesmo, ó. Tá aqui, ó. Já tô com acesso a ela. Ó. Dá uma alinhada aqui. Ó, essa é pequenininha aqui, tá vendo? É muito pequenininha, tem que ter a mão pequena e paciência, que é desse jeito, ó. Aí você vai puxar, só puxa ela. Ó, tá vendo? O conectorzinho dela aqui, ó. Pequenininho. Ó, se você olhar nela, você vê que ela tá queimada. Tá vendo o filetinho faltando, ó? Ó. Então, vamos trocar ela. Vou pegar uma nova e já volto, tá? Ó, pessoal, já providenciei a lâmpada novinha, tá vendo? A novinha, você vai perceber que ela tem um filetinho ali, ó. Ó, tá vendo? Vou instalá-la aqui. Ó, vou colocar aqui. Aí, na dúvida, pessoal, antes de fechar tudo aqui, vamos ver se ela tá acendendo? Eu vou ali no carro. Vamos lá no carro. Vou botar aqui no carro. Vou rodar aqui pra acender o painel, ó. Acendi o painel. Ó, acendeu aqui, tá vendo? E aqui acendeu também, ó. Tá vendo? Então, vamos colocar no lugar e fechar. Deixa eu desligar aqui. Olha, colocar é bem mais fácil do que tirar, não se preocupa, né? Porque, às vezes, você vai tirar e vai ficar com medo. Ah, como é que eu vou colocar depois, ó? É mais fácil. Ó, puxei outro farol pra fora aqui, peguei a pequenininha. Coloquei no buraco e empurrei. Agora, o farol. Ó, esse aqui é o farol. Ele entra nessa posição aqui, ó. Esse lado grande pra cima e esses dois pra baixo. Coloquei, encaixou. Aí tem um suportezinho, que é um ferrinho, que você pressiona. Prontinho, o farol tá encaixadinho. Aí, por último, é o conector. Pela o conector, que só encaixa de um jeito e você vai conectar. Tá? Tá bem certinho. Agora, na hora de fechar, aqui tá o segredo. Flecha pra cima. Tá vendo aqui? Flecha pra cima. Coloca. E você vai puxar pra esquerda, que ele vai travar. Ó, quando você tá fazendo, você sabe que tá encaixado, tá? Você não precisa fazer o que eu tô fazendo aqui no vídeo. É mais pra ajudar você, ó. Você bate o farol, a lanterna, você vai ver que ele encaixou certinho a borracha. Tá bem vedado. Tá bom? Acende o farol lá pra nós. Ó, agora ela vai acender a luzinha de posição, ó. Ó, acendeu as duas, tá vendo? As duas tá funcionando. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado. Eu tenho um HB20 2014. Vou tá fazendo vários vídeos de manutenção básica aí, que dá pra você fazer em casa. Então, se você tem esse carro, tem interesse nesse assunto, se inscreve no meu canal e deixa um comentário, tá bom? Muito obrigado. E até o próximo vídeo.